E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui o seguinte O que acontece se o Trevor e o Franklin visitar a casa do Michael quando ele não está em casa A gente vai saber agora o que acontece, vamos dar o play aqui Me segue nas redes sociais, arroba de nata gplay Pera aí, tá aqui do lado, tá aqui do lado, hein, dessa vez Tá lá de esquerda, tá lá o Trevor A musiquinha ali pedindo, olha lá, conectou com o Franklin Esse é o título do vídeo, é os dois que vão lá, hein, pra ver se acontece alguma coisa diferente A musiquinha de série Amor, série de, série de amor, série de romance Vai lá, irmão, vai Aí, pegou o Franklin Aí os dois, hein Olha lá, chegou na casa Minutinhos, o vídeo é rápido Você é um cara impaciente, ó, apertando lá, impaciente, nossa, tem um monte de carro ali Impaciente, ansioso, pode acelerar o vídeo Um monte de carro aí dentro, velho Tem um monte de gente lá, hein, mano, tá acontecendo A bandeira da Rússia ali, mano, é a bandeira da Rússia, né O que é que ele é, mano? Peraí, o carro do Michael Olha, tem até carro importado, irmão Ué, o jardineiro tá bêbado Ela é russo, o jardineiro, mano? E essa bandeira da Rússia aí? Não entendi, se eu não me engano, é hispano, né Mexicano Olha lá, cara, cheio de bebida, mano Olha lá as bebidas O cara montou um barzinho, a chave de um carro Ué, pegou, pegou Olha lá, olha lá, a chave da casa do Michael pegou Tá fechado Piscou pra vocês aí? Eu não vi, mano O monitor tá com a bosta Mal contato, mano Caraca, um rastro de bolinha Tudo com o tenis Como você está, filho? Fim bem, mas enough com o filho, isso é meio amigável Desculpa, filho Desculpa, filho Desculpa, você é um bom filho Você tem potencial, eu vejo Mikey obviamente viu o momento que ele conhece você Mas, vamos ser honestos Você precisa de uma guia real para a vida Porque essa parte é a sua Quem você escolhe de aprender Claro, filho, obrigado por seu apoio Não tem ninguém na casa Tá vazia Aí Opa As bolinhas de tênis As bolinhas de tênis O cara fez um caminho De bolinhas de tênis Ó o quarto do Dino Ué Como assim, mano O cara tirando É uma mulher? É É uma mulher? É um homem, né? Sei lá É um homem Quando virava assim Parecia que tinha um cabelo assim Um grande Uma mulher forte, tá ligado? Olha lá as bolinhas Quem tá na casa Aquele bilionário lá Que mora no final do jogo Você, eu não sei Sim, bem Até o quarto da Olha Ele tá no quarto da Tracer Olha só Um dos caras Que você vê Advertisando Pílulas Para homens de idade Que não conseguem Ereção Olha só Ai, caramba Nossa, mano É o Michael lá? Eu posso parecer Crepe, mas não deixe isso Caraca Que bagunça, hein, irmão O tenista O Tava o tenista O E o cara do yoga Bom Se isso Realmente acontece Eu não sei Vocês podem conferir Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se não gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E se der uma piscadinha Porque o monitor Fui Fui